Olá pessoal, eu vou mostrar hoje aqui como usar o site Bibliotec. Geralmente eu coloco no Google Bibliotec, sem o A, UTF-PR, aí aparece aqui o site. Aqui você pode fazer uma busca, então eu uso dois livros das minhas disciplinas de introdução lógica para computação. Vou fazer primeiro esse aqui, então eu faço a pesquisa, aí ele entra em outro site aqui da EBSCOhost. Veja o livro, é esse aqui, que tem acesso ao texto completo via minha biblioteca. Aí ele pede o login assim, então somente quem é aluno regular da graduação, do mestrado, talvez aluno especial do mestrado tenha direito também, infelizmente aluno externo não tem direito a acessar essa biblioteca. Então eu vou fazer o login aqui. E vai aparecer o texto completo do livro. É um leitor, então você só consegue ler online, você não consegue baixar, por exemplo, o PDF do livro. Vou aceitar aqui os cookies. Você consegue marcar, fazer marcações de, marca texto, com cores diferentes, eu acho que tem duas cores. Deixa eu ver se aparece aqui, ó, aqui tá aparecendo meio amarelo bem clarinho. Eu posso expandir ou reduzir, aqui. E eu posso, em algum lugar tem uma opção de imprimir. Posso aumentar o tamanho da fonte, é, na verdade eu acho que não, no caso o tamanho da fonte não pode. Mas olha, tá aqui, olha. Ah, pode ler em voz alta também. Imprimir. Quem publicou esse conteúdo permite que você imprima 39 páginas. Digite as páginas, 6 limites de páginas para impressão. Eu não sabia, aumentou antes, eram só duas páginas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu não vou usar para esse livro aqui, porque esse aqui eu não tenho muita utilidade. Só quem faz essa disciplina comigo, são alunos de graduação regulares, então não tem outra opção. Não tem necessidade disso. Mas olha, eu vou colocar aqui, métodos ágeis, que é um outro livro que eu uso em outra disciplina. Esse aqui, olha, métodos ágeis para o desenvolvimento de software. E dá para ver lá que, até vou voltar lá um pouco, porque eu vi que tem outros livros interessantes, quando você coloca métodos ágeis, treinamento de equipes ágeis, desenvolvimento de software com metodologias ágeis, metodologias ágeis, vários livros. Eu geralmente uso, principalmente, este aqui, que é um livro de três autores que, na verdade, são os organizadores. Rafael Prick-Ladenich, professor da PUC Rio Grande do Sul, que eu entrevistei lá no Fronteiras da Engenharia de Software. Renato Willi e Fabiano Milani. Então, vamos aqui na parte 1, métodos ágeis. Capítulo 1, o manifesto ágil. Deixa eu pedir para imprimir, para ver o que é aquele... Olha, eu estou aqui na página 25. Então, olha, se eu colocar aqui 32. Digite as páginas. 6, limite de páginas para impressão. É, ó. Então, realmente, é isso que eu queria ver, ó. 32 ele não deixa. 31 ele não deixa. Da 25 a 30, ele deixa. E isso é novidade. Antes, ele só permitia imprimir de duas em duas páginas. E ele também só permitia imprimir... Mas aí, por exemplo, de duas em duas, você poderia imprimir o livro inteiro. Só que, obviamente, não vale a pena. Olha, aqui tá. Imprimir agora. E pronto. Gerou um PDF com a marca d'água, dizendo quem imprimiu. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Baixar isso aqui. Então, interessante. Eu não sei onde foi parar o... O arquivo. Quer dizer, não sei como... Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. É, não aparece porque eu compartilhei isso. A janela. Então, deixa eu... Compartilhar... A tela inteira. E vai aparecer agora. Pronto. Aqui tá o PDF que ele baixou. Fica com essa marca d'água bem leve. E quem imprimiu. Esse aqui é o meu código em algum dos sistemas da UTF-PR. Vejo que a qualidade é bem baixa. Não é algo que vá substituir a compra do livro. Então, é isso que eu queria mostrar. Como você pode usar o... Biblioteque. O UTF-PR. Que tem acesso a essa... Minha biblioteca. Esse software. Que é a UTF-PR assina. Então, usem porque a UTF-PR paga por isso. Então, pode ser interessante. E, obviamente, nesse caso aqui do livro Lógica para a Computação, você encontra edições do livro espalhadas pelos diversos campos de Curitiba. Se você é aluno ou aluna regular da UTF-PR, você pode até conseguir... Você pode pedir que venha de outro campus para a UTF-PR Curitiba. E... Deixa eu colocar o livro de métodos ágeis. É. Aqui... Nessa busca aqui, ele vai buscar tanto no acervo físico quanto no acervo online. No acervo do Minha Biblioteca. Tem lá na Biblioteca Campo Mourão, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Toledo. Vocês podem pedir para levar alguns dias, mas chega na UTF-PR Curitiba. E aqui, os livros online estão disponíveis imediatamente. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.